Temos uma fita atada à cintura e depois temos duas fitas que colam a essa fita da cintura. O objetivo é tirar essa fita pequenina daqui e dizer tag. Assim ganhamos a bola e podemos marcar ponto. Também temos outro objetivo que é sempre que pegamos na bola temos que marcar no nosso campo. Se a outra pessoa tirar uma fita e fizer assim tag temos que lhe dar a bola e se marcarem é ponto para eles. Hoje decidimos fazer um exercício de espera atualmente. Foi o início e era para eles decorarem códigos. As crianças adoraram, correram de um lado para o outro e tinham basicamente de superar e de decorar os códigos. Depois após o almoço decidimos organizar um tag rave e eles basicamente tinham de fazer um aquecimento com bola, perceber como é que era o exercício e depois viu-se como é que foi o desempenhar da função. E aí E aí E aí